Num dia vocês estão almoçando e conversando, falando mal do chefe. No outro, ela é o teu chefe. Ah, mas é que tá. Se seu amigo ficasse melhor que você, como é que você iria se sentir? Ah, se sentir bem, pô. Então, ela é sua amiga. Mesma coisa. Ah, que bom, minha chefe agora é minha amiga. Agora o problema é quando o seu inimigo vira seu chefe. Ah, entendi. Ah, porque os sentimentos de amizade, de relações no trabalho, se você acha que a pessoa, ela é boa, e ela é sua amiga, ela é capaz. Ela é capaz. Então, a promoção dela é vista como, ok, faz sentido. Um mérito pra todos, né? Um mérito pra todos. Olha que justo. Então, é sinal de que eu também posso ter uma promoção justa. Exato, sou próxima. Porque foi justo pra ela. Exato. Agora, o problema é quando você vê alguém que é incompetente, na sua percepção, que porque essa pessoa não se vendeu pra você, ou talvez porque ela é mais próxima do seu líder e você não gosta dessa relação, aí quando essas são promovidas, é que você fica realmente desconfortável e tem que aprender a lidar com isso, porque não tem o que fazer, né? E é perigoso você ir contra essa pessoa e arrumar um inimigo. Um inimigo declarado que vai ficar minando o relacionamento que você tem com o seu chefe quando as portas fecharem. Porque, às vezes, é que a gente fala, gente, antes de você ser promovido pra líder, primeiro você tem que se vender pros seus coleguinhas mesmo. Porque nessas situações, nós chamamos de comando invisível. Existem pessoas que têm influência sobre a liderança. Por exemplo, você aqui. Se vier eu agora, que você acabou de me conhecer, te dando uma instrução sobre alguém que você conhece, você vai me ouvir? Não. Mas e se for a pessoa que trabalha com você todo dia? Ou sua esposa? São influenciadores. Porque eles estão ali mais perto de você todos os dias. Você já depositou uma confiança. Essas pessoas, a gente tem que identificar quem estão ali na cadeira da ARC quando a gente chega na empresa, quando a gente está nessa dinâmica, pra gente não criar inimigos declarados. Que vão dificultar a sua vida. Então, vamos lá. Obrigado.